Olá, Fabrício Bonesso aqui, tudo bem? Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre hábitos que pessoas de sucesso têm. E eu falei lá que na minha concepção, uma pessoa de sucesso é alguém que fala que vai fazer alguma coisa e efetivamente faz. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas têm hábitos em comum. E o que é um hábito? Algo que a pessoa faz todo santo dia. Todo santo dia. Isso é um hábito. Mas como que se instala hábitos de sucesso? Nesse vídeo, eu prometi que se o vídeo alcançasse 2 mil likes, eu iria fazer um vídeo ensinando a instalar hábitos de sucesso. E essa meta foi batida, então está aqui o vídeo onde eu vou ensinar para você exatamente como que eu faço para instalar hábitos. Absolutamente qualquer um que você instalar seguindo os passos que eu vou falar aqui, pode ter certeza que você vai conseguir. E olha só, um hábito, ele é, pelo menos na teoria, algo simples de se implantar. Para você ter um hábito, basta que você faça uma determinada coisa todo santo dia, na maioria das vezes no mesmo horário e durante um determinado tempo. Assim que você se instala um hábito, fazendo algo todo dia, praticamente no mesmo horário e por um determinado tempo. Mas é óbvio que isso é simples, mas não é necessariamente fácil. E por quê? Primeiro, sobre a questão aqui do tempo. Quanto tempo leva para instalar um hábito? Algumas pessoas falam 21 dias, outros 30 dias. Dos estudos que eu já fiz para hábitos, para algo realmente ficar fixo, hábitos que não são muito simples, normalmente eles levam cerca de 66 dias. Isso é o que fala o livro Poder do Hábito, isso é o que fala o livro A Única Coisa, que é um livro que eu recomendo bastante também. Então, na média, 66 dias. Vamos colocar dois meses. Na média, você fazendo algo todo santo dia, durante dois meses, se instala esse hábito. Mas por que que não é algo simplório de fazer? Porque é o seguinte, quando você está fazendo algo que é habitual, o seu cérebro, aí é uma coisa cerebral mesmo, uma coisa física que é possível medir isso. Quando você está fazendo algo que já é hábito, o seu cérebro está fazendo aquela atividade assim, vamos dizer. Está assim, confortavelmente, está ali na zona de conforto, está ali. Quando você faz algo fora do seu hábito, ou seja, quando você quer instalar um novo hábito, o seu cérebro faz assim. O trabalho ali é muito intenso, então existe uma questão ali de cansaço cerebral mesmo. Por isso que, inicialmente, não é algo tão simples assim no começo. Mas se você persistir, especialmente nos primeiros dias, e aí alcançar essa média de dois meses, aí é algo que você vai começar a fazer naturalmente. Bom, agora, como efetivamente você instala esses hábitos? São basicamente quatro passos que eu vou mencionar aqui para você. O primeiro deles é você definir precisamente qual é o hábito que você quer implementar. E aí eu sugiro que você faça um por vez, um hábito por vez. Dois no máximo. Como eu disse aqui, que tem uma questão que o cérebro fica assim, se você quiser instalar muitos hábitos de uma vez, é bem possível que você não vai conseguir. É um esforço mental muito grande. Então, defina precisamente qual o hábito que você quer. Por exemplo, o que não seria? Eu quero criar o hábito de ler. Mas o hábito de ler é muito vago. Ah, eu quero criar o hábito de ler 15 minutos todos os dias. Então, é algo preciso. Então, a primeira coisa, definir precisamente qual é o hábito. O segundo passo é você definir que horas você vai fazer isso, horas especificamente, ou se não, depois do que você vai fazer aquele hábito. É preciso neuroassociar uma coisa com outra. É preciso fazer isso. Por exemplo, eu vou ler, vamos supor que seja ler 15 minutos por dia. Eu vou ler 15 minutos por dia logo depois de acordar. Ou eu vou ler 15 minutos por dia logo depois de eu tomar café. Ou eu vou ler 15 minutos por dia logo depois do almoço. Tem que ter um horário ou então alguma atividade. Se for uma atividade, é até melhor. Uma atividade específica. Se você quiser fazer isso cada vez em horário, o seu cérebro vai ficar um pouco confuso. Por exemplo, quando você tem o hábito de escovar os dentes, normalmente se faz isso logo depois de almoçar. É um dos horários. Talvez logo depois de acordar. Alguns logo depois de acordar. Outros logo depois de tomar café. É algo que você faz sistematicamente do mesmo jeito. Praticamente todo dia. Então, isso também é importante. Você fazer esse hábito no mesmo horário ou depois de uma determinada atividade. Então, esse é o segundo passo. Definir qual que é o horário ou depois de qual atividade que você vai fazer. E a terceira coisa, que é isso que vai... Isso faz toda a diferença. Isso realmente vai fazer toda a diferença. É você associar esse hábito a algo prazeroso. Associar esse hábito a algo prazeroso. Como assim, Fabrício? Isso está lá no livro O Poder do Hábito e isso faz toda a diferença. Isso é fantástico, tá? Olha só. Quando você faz uma coisa que você faz sempre, na maioria das vezes é porque aquela coisa é boa. Dificilmente você tem o hábito de fazer uma coisa que você não gosta. É muito mais fácil você criar o hábito de fazer uma coisa que você gosta. Então, e é possível neuroassociar absolutamente qualquer coisa. Inclusive, alguns produtos fazem isso. Nesse livro mesmo O Poder do Hábito, ele fala lá sobre essa questão de escovar os dentes. Sobre quando começaram a usar nos cremes dentais, enfim, as substâncias lá pra deixar o hálito refrescante. Porque, segundo o que fala lá, não era necessário isso. Não é necessário você ter o hálito refrescante ali pra deixar a boca limpa. Não é necessário. Só que eles perceberam que quando colocavam isso, as pessoas gostavam desse gole. Realmente, vamos ser sinceros, é um gostinho muito bom, né? Depois que você acaba ali de escovar os dentes. Isso facilita o hábito. Ter uma associação positiva, tá? E só pra você entender como que essa questão de neuroassociação funciona, como que a nossa mente, ela associa coisas que não tem nada a ver com dor e prazer, a minha mãe conta, né? Que quando a mãe dela faleceu, ela foi um rapaz que vendia peixe que foi avisar ela. Ele tava passando na rua e ele falou de um jeito, assim, muito... De um jeito estranho, vamos falar assim. De um jeito sem sentimento que a mãe dela tinha falecido. E ela... Minha mãe tomou meio que um pavor de peixeiro. Se falasse em peixe na rua, ela pensava na hora, na morte da mãe dela. Por quê? A mente neuroassociou uma coisa com outra, tá? Então, o que vai ser feito aqui é exatamente esse mesmo processo. Como que você faz isso? Logo depois de você fazer a sua atividade, de você fazer ali o seu hábito, você vai fazer algo que te traz prazer. Você vai fazer algo que te faz prazer. Logo depois. Por exemplo, né? Ah, assistir um vídeo que te faz sentir bem. Assistir, por exemplo, um vídeo engraçado. Ouvir uma música que você gosta muito. É uma dica. Talvez aí não... Não é algo muito saudável, mas, por exemplo, se uma pessoa gosta de doce, se toda hora ela faz uma coisa e ela comer um doce, poxa, aquilo vai ser maravilhoso. Mas use outra estratégia que essa pode não ser muito bom pra sua saúde. Mas acredito que deu pra você entender qual que é o princípio aqui. Sempre que você fizer aquela atividade, então, por exemplo, leu durante os 15 minutos, como você planejou, logo depois faz uma atividade que você gosta. Pode ser tomar um café, né? Enfim. Quando você faz isso, a sua mente vai falar, opa, sempre depois que ele faz isso daqui, essa atividade que você quer ter como hábito, ele tem uma coisa prazerosa, tá? E ela vai fazer de tudo pra que você realmente faça mais daquilo, porque, como eu já expliquei várias vezes aqui, a nossa mente, tudo aquilo que está associado a prazer, ela vai empurrar a gente pra fazer aquilo, tá certo? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é, simplesmente, o passo de não quebrar a corrente. O passo de não deixar de fazer isso todo santo dia. Se você fizer isso durante todo santo dia, exatamente isso que eu passei aqui pra você, esse hábito vai ter instalado. E a forma mais fácil de fazer isso, é usando um calendáriozinho, como esse daqui. Então, você deixa esse calendário no local onde você esteja constantemente, e sempre que você fizer aquilo, sempre que você fizer a sua atividade ali do dia, aquele hábito que você quer implantar, você marca com um xizinho aqui. Quando você marcar, por exemplo, você marcou uma semana, nossa, isso vai ser, vai te trazer muita satisfação. Você vai ter uma questão de comprometimento com você mesmo, uma questão de você conseguiu fazer aquilo por um determinado tempo, isso é algo muito bacana. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Escolher qual hábito que você quer implementar, escolher de forma precisa, escolher um horário ou uma atividade que você vai fazer antes. Ou seja, você sempre vai fazer esse hábito depois dessa atividade. Terceiro, depois de você fazer essa atividade, fazer algo que associe prazer na sua mente e fazer isso todo santo dia. Marcando aqui no calendário, é a forma mais fácil de fazer isso. Tá certo? Essa é, particularmente, a forma que eu uso para instalar hábitos. É a forma mais simples que eu conheço. Como eu disse, está no livro O Poder do Hábito, que é o melhor livro relacionado a isso, que eu, particularmente, conheço. Esse vídeo foi útil pra você? Se sim, deixa um comentário aqui. Deixa um like também, falando que você gostou. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá certo? É isso. Um grande abraço e até a próxima.